Eu sou a Núbia, tenho 19 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. É, eu sei. Com 19 anos, a maioria das pessoas já estão acabando o terceiro ano. Ou já estão até no primeiro período da faculdade. Mas acontece que eu repeti de ano três vezes. Daí eu continuo presa no primeiro ano, junto com a pirralhada de 14, 15 anos. O que eu fiquei fazendo esse tempo todo ao invés de estudar? Bom, eu dormi na aula. Fichei o muro de trás da escola. Faltei aula o bimestre inteiro. Cheguei atrasada todos os dias. Fiquei mexendo no celular na explicação da matéria. Xinguei a professora. Daí, chega a semana de provas, eu chuto o balde mesmo e nem pego no livro. Um saco estudar. Não entendo nada mesmo. A minha mãe acha que é fácil. Se eu repetir de ano mais uma vez, ela vai surtar. Quê? Zero? Professora, você é idiota. Eu me esforcei pra caramba dessa vez. As suas notas mostram o contrário, Lúbia. Pera. Então se eu tirei zero nessa prova, eu vou ter que repetir pela quarta vez? O que foi? O que vocês estão olhando? Vai falar que vocês nunca tiraram nota baixa? Ou repetiram de ano? Quatro vezes. Núbia, essa é a gota d'água. Não acredito que você repetiu de ano pela quarta vez. Isso não é normal, sua. Sua sem futuro. Que desgosto pra nossa família. Ter uma filha rebelde, inconsequente, que nem você que não liga pra nada. Você, com 19 anos, ainda não conseguiu sequer sair do primeiro ano do ensino médio. Como você vai chegar na faculdade desse jeito? Ai, mãe. É só tentar ano que vem de novo. Não. Não tem ano que vem. Eu vou te tirar daquela escola. Quê? Você vai deixar eu abandonar a escola? E parar de estudar? Finalmente! Não. Você vai pra EPR. Quê? A EPR? A escola pra repetente? Não, mãe. Todo mundo que entra naquela escola é isolado de burro pela cidade inteira. Ai, vai saber quem que estuda lá. Eu vou ficar careca. Você vai pra EPR pronto. Pra ver se toma um jeito no seu comportamento. E se consegue tirar alguma nota decente uma vez na vida. Se nem na EPR você conseguir melhorar suas notas, Núbia. Uma escola fácil, só pra marmanjo, quase adulto, que repete todo ano que nem você. Eu vou te mandar direto pro colégio militar, ouviu? A EPR, escola pra repetente, é a escola mais mal falada da cidade. Só tem gente ou burra ou barra pesada. Tá que eu também não sou nenhuma santa. Muito menos inteligente. Mas, perto do povo daquela escola, eu sou uma aluna exemplar. Não vai descendo. E aí E aí E aí E aí E aí There's something free, that horror We'll go another round The pain will make you cry The pain will make me smile The pain will make you cry Oh, oh, oh Oh, oh Quatro Olhos, você aí? Check Posso te ajudar? Em qual andar fica a sala do primeiro ano? Você sabe? Ah, aluna nova? Infelizmente Bem-vinda, EPR, Escola para Repetentes Eu sou a Laís, prazer Núbia Relaxa, Núbia, eu sei que a escola tem uma má fama e tal Mas eu sou você não olhar diretamente para os olhos de ninguém E nem arrumar briga E o que você está fazendo aqui? Não parece alguém que repetiu de ano? Ou que tem mais de 18 anos? Ah, não, nunca Eu tenho 15 anos, estou no primeiro ano Nunca nem tirei uma nota vermelha Eu estudo aqui porque a minha mãe trabalha na tesouraria daqui do colégio Aí ela deu um jeitinho de eu estudar aqui, pra não ter que pagar a outra escola de verdade, sabe? Merda, hein? Ah, não é tão ruim assim E não precisa ter vergonha Porque todo mundo aqui é repetente igual você Tem um menino que tem 27 anos E estava o primeiro ano Repetiu mais de 10 vezes Hum Tá Mas como funciona o sistema dessa escola? O que eu preciso fazer pra passar de ano e só assim convencer a minha mãe a me mandar pra minha escola antiga de volta? É só tirar nota boa? Não é bem assim Tem as provas normais, igual a qualquer outro colégio E tem a prova geral, que acontece todo mês Que prova geral é essa? É uma prova super difícil, que acontece todo mês O aluno que tira a maior nota, compensa todos os anos que ele repetiu Pera Então no meu caso, eu tenho 19 anos Repeti 4 vezes Se eu tirasse a nota maior da turma nessa prova geral Eu ia... Ia estar formada Com o ensino médio completo E como se nunca tivesse repetido nenhum ano sequer na vida Fala sério Essa escola é o paraíso Eu pensei tão mal dela Mas na verdade ela é minha salvação Então Se eu tirar uma nota boa Numa única prova Eu nunca mais vou ter que estudar na minha vida Vou pegar meu diploma E vou poder parar de mentir pras pessoas Que eu tenho 15 anos Toda vez que elas descobrem que eu ainda tô no primeiro ano É, mas não é tão fácil assim não, viu? É uma prova que tem matéria de todos os anos do ensino médio Primeiro, segundo e terceiro E você nem saiu do primeiro ainda, né? Mas é uma prova só E não várias Não é possível que tenha tanto conteúdo assim É possível sim É tipo um Enem Mas eu vou conseguir, tá? Estudar nessa escola é como ter uma mancha na sua reputação pro resto da vida Não que eu já não tenha, né? Mas você entendeu Se eu passar Eu nunca mais vou ter que estudar Isso seria a realização de um sonho Ah, mas não fala assim Estudar é importante Pra você conseguir construir uma carreira no futuro Não quero saber Boa sorte Porque eu fiquei sabendo que tem mais gente do primeiro ano Que vai fazer a prova geral esse mês Olha, eu não sou burra, como minha mãe diz Eu só nunca sentei pra estudar Se eu fizer disso a minha prioridade Pronto Eu vou aprender todo o conteúdo E não teria sido mais fácil ter feito disso uma prioridade Antes de repetir de ano? Cala a boca, nerdola Você vai me ajudar nisso Eu? Mas por que eu ajudaria? Porque eu não conheço ninguém nessa escola Mas agora Eu conheço você E em troca Eu posso te defender da galera barra pesada daqui Eu tenho certeza que eles te fazem de brinquedo aqui dentro É Já me trancaram no armário Já me penduraram no master da escola Já enfiaram minha cara na privada É Eu acho que eu preciso mesmo de alguém pra me defender Eu aceito Então Isso significa que somos amigas? Agora vem Antes de você se inscrever na prova geral Você precisa conhecer o resto da escola Nem te falei, né? Eu vou tentar fazer a prova geral esse mês Vai que eu consigo Tipo, a nota maior da turma E consigo diploma já de uma vez no ensino médio Parece que é o único jeito de meter o pé dessa escola Onde você vai meter o pé, Kezi? É só uma expressão, sua idiota Quero dizer que eu não aguento mais fazer o primeiro ano todos os anos Ah Mas dizem que a prova É muito difícil Tipo, tem conteúdo do primeiro, segundo e terceiro ano É Mas sabendo que esse é meu passe livre Pra sair dessa escola cheia de repetente Eu dou um jeito Eu aprendo a estudar, sei lá Eu só preciso tirar a nota maior da turma Que não é muito difícil Eu sei que eu sou só uma repetente Que nem todo mundo aqui Mas tem gente pior que eu Certeza É Eu também não aguento mais estudar Eu quero me formar e fazer uma faculdade de... Direito E se eu fizesse a prova geral também? Você, Júlia Você é mais burra que uma porta Mas... Porta não tem... Cérebro Cérebro Cérebro, sua burra Tô falando que você não tem chance mesmo Tá? Que todo mundo aqui na EPR é repetente, é burro Mas você é tipo... Burra, burra mesmo Mas... E se eu estudar? Júlia Não Ó, esse aqui é o Pátio Ignora esse cheiro de queimado Aquela ali é a Kezia Ela tem 19 anos, já repetiu 3 vezes Tá no primeiro ano também E eu morro de medo dela O pai dela mexe com coisa errada Ela sim é barra pesada Não faz contato visual por muito tempo não, viu? Hum E aquela outra ali? Ah, é só a Júlia Ela é burra que nem uma porta Tudo bem que todo mundo aqui nessa escola é meio burrinho Mas ela é burra, burra, burra mesmo Tá no primeiro ano também O que você tá fazendo? Para de cara queijo Ela vai vir aqui Não, 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 não Algum problema? Não sei Algum problema? Prazer Kezia Júlia Quantas vezes você já repetiu? Eu repeti duas vezes Eu repeti três vezes E eu repeti quatro Ganhei Pensa melhor antes de cruzar e olhar comigo, hein? Tô mandando Se não Se não a gente vai ter que resolver de outro jeito E você, hein, Laís? Agora tá fácil pra você, né? Usando a luna nova de escudo pra se proteger Fala alguma coisa É... Você não quer que a gente enfie a sua cara na privada Que nem semana passada, não, né? Vai, Laís Termina de mostrar o resto da escola, então Mas... Como você conseguiu? Conseguiu o quê? Se fosse eu dizendo essas coisas Provavelmente meu olho já estaria roxo Você tem que se defender Você não pode deixar as pessoas falarem assim com você, cara Hoje é essa menina nova Você viu como ela se acha? Não achei isso, não É insuportável Ela repetiu quatro vezes E acha que já pode chegar a fazer um deboche? Ah, mas eu juro que se ela vacilar e dormir na aula Ela acorda careca Acho melhor você não arrumar confusão Já que você quer fazer a prova geral Você pode ser desclassificada Verdade Pelo menos uma coisa inteligente Sua cabecinha pensou, né? Viu? Eu tenho chance na prova geral também Por isso vou me escrever Julia, olha pra mim Eu amo você Você é minha melhor amiga Sabe? Mas tipo assim Você não é uma burra normal Você é tipo burra, burra mesmo Você é burra demais Você é muito burra Tipo burra de verdade Burra no nível que até assusta Como que você Aprenderia todo o conteúdo De todo o ensino médio Em uma semana Sem contar que eu também vou fazer a prova geral E só ganha uma pessoa Então assim As suas chances são basicamente zero Mas Se você pode sentar e estudar Eu também posso Cala a boca, Julia Você já tá me irritando Anda, vamos comprar alguma coisa na cantina Mas Eu não tenho dinheiro Nem eu Eu roubei a carteira daquela menina Nova sem ela perceber Mas Como você fez isso? Eu acabei de falar Roubei sem ela perceber Ai, anda, vamos Eu preciso dar um jeito de se tirar Ela não tá máxima nesse teste geral É o meu passivo ir pro céu Todos os meus problemas vão se resolver E Pela primeira vez Eu vou dar um orgulho pra minha mãe Na minha formatura do ensino médio Sem ter que passar pelo primeiro Segundo Terceiro ano O que vai dar um Марco não vai para mim? Você pode dar um lugar A sua mulher é uma mulher não vai para mim? A sua mulher é uma mulher não vai para mim? A sua mulher não vai para mim? Tô com a manhã Aula, você me ajuda a fazer a inscrição para essa tal de prova geral? Certeza mesmo que você quer tentar? Fiquei sabendo que a Kézia e a Júlia vão fazer esse remestre também. E daí? Aqui as chances são praticamente iguais. É, né, Marcia? Você já repetiu quatro vezes. Mas, tudo bem. Eu te ajudo. Não sei como, mas eu ajudo. É só a mãe trabalhando na tesouraria, né? E se você conseguisse com que a gente entrasse, olhasse as provas antes de todo mundo? Tá doida? Olha, eu não sou uma inconsequente igual você não, tá? E outra, se você for pega, já era. Você nunca mais consegue fazer a prova geral. E pra fazer essa prova, tem que ser o valor da correta e ficar longe de confusão. Mas ninguém ia ver? Você tá escutando a nossa conversa? Não. Olha, eu acho que é melhor só estudar mesmo bastante e tirar uma nota maior que a Kézia. Com a Júlia, não precisa se preocupar. Ela é burra, burra demais. Não sabe nem o nome dela escrever no cabeçalho direito. Ai, só me ajuda a achar as respostas dessa prova. E aí a gente vai ter todas as questões. Você tá a vida toda estudando aqui, cercada de gente delinquente e sem futuro. Pelo menos uma vez na vida, você tem que fazer alguma coisa legal. Arriscada. Certeza que se você fosse descolada assim, não te trancariam no armário. Tá. Eu te ajudo nisso, então. Eu consigo a chave. Mas é só entrar, tirar a foto da prova geral do computador e já vazar de lá. Show. Vai dar certo. Tem que dar certo. Se eu for pegar nisso, dá ruim pra mim. E olha que eu nem sou repetente. Relaxa, vai dar certo. Que? É, eu ouvi. Ela disse que vai fazer a prova geral também. Merda. Será que ela é esperta ou é burra que nem você? Preciso saber se ela é uma forte concorrente ou não. Ela nem vai precisar disso. Eu ouvi ela dizendo que vai entrar na sala de computadores da escola e vai descobrir todas as respostas da prova. Que? Droga, por que eu não pensei nisso? Se pegar em ela, é melhor. Que aí ela não vai ter nenhuma chance de fazer a prova. É. Você tem razão. Viu? Eu penso também. E daí, vai ser só duas concorrentes. Eu e você. Você não conta, Júlia. Você não sabe somar nem 5 mais 2. Quem dirá fazer essa prova? Eu repeti, mas tem gente que é muito pior. 5 mais 2? É 8, tá? E eu repeti só duas vezes. E você? 3. 5 mais 2 é 7, Júlia. Ai, enfim. Eu vou lá dar um jeito nessa Núbia. Você vem? Não. Eu vou ficar por aqui estudando pra prova geral. Como se fosse de jantar. 5, 2, 2. 4, 2, 3. Todos os últimos dias. Essa na sala é alanda точно. 5. Isso. 19 21 22 Ai meu Deus, o dedo tá muito fácil assim com você Aqui eu tô girando Que senha Como assim vai ser senha Vocês viram né, agora que a merda do meu plano deu tudo errado Pra eu conseguir sair daquela escola, terminar o ensino médio e me informar Eu vou ter que estudar Merda, como que eu vou tirar a maior nota nessa prova agora? Não sei, quem sabe, talvez estudando Estudar? Eu não sei estudar, Laís Se eu soubesse eu não estaria numa escola cheia de repetente Olha, eu ajudo você, tá? Não é difícil assim, se esforçar também E você tem uma vantagem, que seus concorrentes são muito ruins E eles não tem alguém como eu pra ajudar Tá Depois da aula então lá em casa Eu consegui o que eu precisava A Núbia vai ser desclassificada da prova geral Anda, vem Primeiro a gente começa pelas matérias que você tem mais dificuldade É o que, exato? A gente começa estudando, no mínimo umas duas horas A gente passa pra humanas, faz resumos E é muito importante pra você gravar Acho que acabou pra você, hein, Núbia? O que acontece aqui, hein? É você procurando as respostas da prova geral no computador da escola? Caramba, eu acho que isso é um motivo de desclassificação Eu sabia que você não podia passar nessa prova Tinha que roubar de algum jeito, né? Não, a gente não conseguiu as respostas Precisava de senha Não sei se a diretora vai digitar nisso e ver nossa foto Apaga Se não, o quê? APAGA Não, 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 não itens Eu acho que você não faria Eu vou mostrar essa foto Eu quero ver se você faz a prova geral depois disso Se você mostrar essa foto Eu mostro essa aqui Que? De acordo com o artigo 154 Do manual do aluno daqui da escola Pra repetentes Se eu mostro essa foto, você também é desclassificada da prova geral Mas foi ela que partiu pra cima de mim Não sei se a diretora vai acreditar nisso Quando eu ver essa foto Sua quatro olhos esquisita do cacete Apaga isso Apaga então a foto da Nubia Tá, apaguei Sua vez Pronto, apaguei Acha que eu sou idiota? Deu pra ver que você não apagou nada É melhor você apagar isso agora Vai Nubia, anda Eu espero que você esteja preparada, Nubia Pra essa prova geral Porque eu estou estudando muito E eu também Júlia, a gente já conversou sobre isso A Nubia também vai estudar muito Vamos Nubia Tchau É, parece que agora você vai ter que estudar mesmo Tchau 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 Nubia Agora vamos fazer a correção Quem você botou de resposta na número 1 Letra A É letra C Corri Número 2 S e a D Não, é B Corri É importante, faz a correção direitinho Número 3 C Letra E Próxima 4 Qual que você marcou? A B É letra A Eu não acerto uma Isso é muito difícil Não entra na minha cabeça Mas a gente só está com versão Deu o básico, Nubia Bora Não dá Eu não consigo E olha que eu estou me esforçando, né É, mais ou menos, né Mas o bom é que o critério da prova geral É quem tira a maior nota E se você tirar 1 E a Kézia e a Júlia tirarem 0 Por exemplo, 0, alguma coisa Você já conseguiu É? E você acha que elas voem bem? A Kézia eu não sei Mas a Júlia Eu tenho certeza que não Ela não deve conseguir tirar nem 0,1 sequer Aquela garota é a mais burra que eu já vi em toda a minha vida Uma vez eu perguntei pra ela se ela tinha viajado pra fora do país Ela me respondeu que sim Que ela já tinha ido pro Nordeste Véi Eu Se eu não conseguir Eu não sei o que vai ser de mim Eu só queria dar orgulho pra minha mãe, sabe Mostrar pra ela que Eu não sou tão inútil quanto ela pensa Que eu posso ser alguém na vida Fazer uma faculdade Eu Só quero terminar esse ensino médio logo E Realmente Estudar o que eu gosto, sabe Olha Mesmo se você não conseguir atingir a maior nota na prova geral Não é o fim, tá Você pode continuar estudando aqui Fazendo as outras provas normais Que é menos conteúdo E E passando de ano Mas Eu vou ter que fazer todo o primeiro ano Todo o segundo ano E depois Todo o terceiro ano Vai demorar muito Eu te ajudo Todo mundo se esforçar E estudar de verdade Consegue chegar lá E agora Eu sou sua amiga E amigas são pra isso Você me defende E eu te ajudo Sabe Sempre me senti deslocada Lá na IPR Todo mundo era marmanjo Repetente Menos eu Já estudei com gente de 30 anos Acredite Então eu nunca senti que fiz parte Até porque ninguém ia querer ser meu amigo Numa escola de Reprovados Mas você quis E nem ligou se eu tenho só 15 anos Ou se só tiro notas boas Você Simplesmente Só quis Obrigada por isso Núbia E tomara Que dê tudo certo na prova E se não der Você consegue dar orgulho pra sua mãe De outras formas Obrigada Obrigada Laís Tá Chega de estudar Vamos te maquiar Tchau 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 O que foi? O que que vocês estão olhando? Tá Talvez não fosse fim do mundo Estudar na escola de repetência Ainda mais que eu tinha a Laís Ela foi super gente boa comigo Talvez Eu só precisasse de alguém Que me incentivasse A ir pra aula E E ir melhorando as minhas notas De pouquinho em pouquinho E Dar orgulho pra minha mãe Mas Ainda assim Eu vou dar o meu máximo Nessa prova Não sei nada Não sei nada Passei tanto tempo preocupada em ter certeza que a Nubia não tiraria uma nota boa na prova geral que eu não tive tempo pra estudar. O que eu faço agora? Será que eu corro a Julia? Não. A Julia é mais burra que 10 burros. Se eu corro a dela, aí que eu não tenho chances mesmo. E agora? Muito bem, alunos, me entreguem as provas de vocês. Me deem só 15 minutinhos porque já 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 tô voltando com o resultado pra ver se vocês conseguiram recompensar aí as reprovações, tá bom? E quem tirou a maior nota da prova geral desse mês é a... Julia! Quê? 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 Então quer dizer que eu consegui. Como assim essa menina burra, idiota e retardada passou na prova geral? Não faz sentido nenhum. Ela não consegue nem escrever o próprio nome sem errar. Ela disse que 5 mais 2 era 8. Ai, que ódio. Deve ter sido sorte. Ela deve ter escutado tudo. Ai, não faz sentido. Porque como alguém com 2 neurônios ia passar nessa prova e eu não? Ai, não. Não acredito que agora ela tem o diploma do ensino médio. Ela não merece. Sim, eu estudei por dias ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, Kézia. Eu estudei e passei. E não estudei nada. Parece que quem tem 2 neurônios aqui é você. Parabéns, Julia, por ter conseguido. Ué, você não tá com raiva de mim por eu ter conseguido a maior nota na prova geral? E você não... Não. Estudar aqui não é tão ruim assim. E você conseguiu a sua nota estudando. Coisa que eu nem cheguei a fazer. Então, você merece. Parabéns. Obrigada. É, no fim, não tinha como ser diferente. Eu não estudei nada, então é óbvio que eu não iria passar na prova geral. Nem eu e nem a Kézia. Mas, tudo bem. Eu continuei estudando na EPR. E agora, eu tinha a Laís comigo. Uma amiga. Que ia me fazer companhia no ensino médio, me incentivar a estudar e a tirar notas boas. Ela me faz perceber que dava sim pra me divertir e me dedicar na escola. A Julia provou que todo mundo que chamava ela de burra estava errado. Depois de ganhar a maior nota, ela se formou no ensino médio. E já tinha até garantido a vaga na faculdade de direito que ela tanto sonhou. Ela estudou e conseguiu. E eu também posso fazer isso. E dar orgulho pra minha mãe. Bom gente, esse foi o filme. E se você gostou, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Nossos arrobas vão estar aqui embaixo. E não se esqueça de... Deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Tchau! Mas eu vou conseguir, tá? Mas eu vou conseguir, tá? Estudar nessa escola é como ter uma mancha na sua reputação pro resto da vida. Não que eu já não tenha, né? Mas... Você entendeu. Se eu passar nessa prova e nunca mais ter que estudar, seria... Três... Três... E foi. Levo. Olha, eu não sou burra como minha mãe diz. Eu só nunca sentei pra estudar. Se eu fizer disso uma prioridade... Pronto. Eu vou conseguir passar... Uma coisa... Você já consegue. É? E... Vocês. Vocês. Ah! Já pode chegar fazendo deboche? Eu sei se não é sinfone. Ela é insuportável. Repetiu quatro vezes e já quer chegar fazendo deboche? Ah, mas eu juro que se ela repite... Não é assim? Assim não é? Eu acho que agora é muito bom. É, só que a gente tá muito definido. Obrigada. Falou lá em Patricinha. Por favor. Ela gostou, caralho. E minha foto do bebê? Ai, meu amor! Cara, tá cheadinha. Gente, Juliana, bebê, era cacheadinha. As cacheadas em transição vai descer. Nunca vi essa música? Eu já vou até pular, gente. Nunca vi essa música? Eu tô mentindo, bebê. As cacheadas ainda não. As cacheadas em transição vai descendo até o chão. Eu vou até pular. E ele é tão rebelde! Se quiser fazer Ah, você que saiu daquela escola, daquela escola, do ensino médio, e de me informar, eu vou daqui. Que saudade! Meu, eu acho que assim, sabe? Que absurdo! Obrigada.